E aí Ó a dupla de lá Agora vai ver que que o povo sofre com nós Crossovers, não é não? Doideira Ordem sim, na sua culpa Uau E aí E aí E aí Você é meu, Adão! Opa! Esse estudo superior não é brincadeira! O Criptoniano é meu! Opa! Quem diria! Nós toda vez! Já chega de joaquismo, Adão! Eu não queria fazer isso! Estou passando! Vitória! Vamos, Adão! A gente só está começando! A turma deles foi muito forte, não! A turma deles foi muito forte, não! Tanto poder! Tanta raiva! Tô de volta! Descubou-se! Ai... não é a primeira vez que eu sou ressuscitado! Lá vai! Já chega de joguinhos, Adão. Não vou cometer esse erro de novo. Não vou cometer esse erro de novo. Você vai se arrepender, galera! Não foi mal por isso aí! Fracote! Eu sempre gostei desse personagem aqui, mas ele é muito difícil. Eu sempre gostei desse personagem aqui, mas ele é muito difícil. Os projéteis dele. É uma imagem. Não pode, então é só fazer um estranho. Só que... Eu espero que ele tenha gostado. Prepare-se! Não quis desistir aqui, a gente não vai parar. Tá, e você não vai jogar uns mais não? Tanto poder! Tanta raiva! Meu Deus! Tantando! 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 Ai, cara! Tu é que vai? Tantando! Vamos lá. O que você fez, baby?